Por que Descartes é tão desvalorizado na área de humanas? René Descartes, filósofo do século XVII, principalmente, olha, eu diria para você que ele é desvalorizado na área de humanas, em certas áreas de humanas, por pura ignorância da moçada, certo? Quem fala mal do Descartes, tem gente que fala, não, é um cartesianismo, você é muito cartesiano, querendo dizer que a pessoa é muito quadrada, muito retinha, saiba que você está diante de um ignorante. Ou, talvez, você esteja diante de alguém que andou lendo algum livro de autoajuda e que comece a usar essas expressões como, não, porque os novos paradigmas, é claro que paradigma é um conceito sério do Thomas Kuhn, mas é bom evitar. Como a palavra energia, quando ela vier na sua cabeça, evite, use um sinônimo, porque energia serve para qualquer coisa. Descartes é um filósofo que, entre outras coisas, nos ensinou uma coisa fundamental, que é a humildade de ter método. Quando ele fala que só Deus, sem entrar no mérito, se você acredita em Deus ou não, mas o argumento permanece. Se só Deus tem um intelecto capaz de compreender tudo e nós temos um intelecto ou uma razão limitada, a gente precisa ter método. E esse método deve ser um método que comece por analisar as pequenas partes que compõem o problema que você quer entender e, ao invés de você tentar abraçar o mundo com as pernas, como se fala por aí, você deve passar de um problema, quando tiver entendido melhor aquele problema, você passa para o outro problema e, assim sucessivamente, até você conseguir entender um pequeno número de problemas. Se você junta uma pessoa que entende um pequeno número de problemas com outra pessoa que entende um pequeno número de problemas e, assim sucessivamente, você tem parte do método científico. O Descartes simplesmente é um dos criadores do método científico. Agora, pense comigo, alguém que desvaloriza um cara desse só pode ser o ignorante. Outra coisa que o Descartes nos ensinou, além do método como confissão de humildade diante do conhecimento, o Descartes nos ensinou, naquela famosa passagem dele, penso, logo existo, que quando a gente está tentando entender as coisas e lidando com o conhecimento tradicional, lidando com o conhecimento estabelecido, a gente deve ser cuidadoso e não aceitar algo que simplesmente dizem por aí que é assim. A gente deve tentar associar o nosso conhecimento, o método de questionamento, certo? Que a gente falava há pouco e pôr em dúvida mesmo aquilo que vem da tradição. Portanto, o René Descartes é um dos maiores filósofos da tradição ocidental. O René Descartes é um dos maiores filósofos da tradição.